Somos contemporâneos, modernos, funcionalidade, profissionalismo, lifestyle, design, minimalistas, confiança. Tentamos ter uma oferta bastante consolidada e a par das tendências. Nós temos uma série de ingredientes que são realmente aplativos. Soluções modelares e funcionais, em que é possível mudar o pé, mudar o tampo, trocar o acabamento. Produtos cuja simplicidade e modernidade se integrem em qualquer casa. É um desenho com dias muito contemporâneos, modernos. É uma faixa que gosta de design, gosta de qualidade, mas também está a um custo acessível. O nosso objetivo enquanto designer de produto é responder às necessidades do cliente. Que acompanhe as tendências, que tenham conhecimento dos mercados onde operamos, no sentido de poder desenvolver produtos adaptados a esses mercados. Não descorando aquilo que é a essência da tema home. Portanto, as nossas linhas e aquilo pelo qual nós somos conhecidos. A nossa equipa de design tem tido um dinamismo enorme no sentido de gerar conteúdos para os nossos clientes. Neste momento, 40% das nossas vendas já são feitas através de lojas online. Apesar de termos colaborações com designers internacionais, que estão focados para determinados mercados, apostamos bastante no design nacional e na nossa equipa interna. Para nós é um motivo de orgulho conseguirmos chegar às mais importantes feiras de mobiliário e de design e de apresentar produtos que têm raízes em Portugal e na nossa cidade de Tomar. E quando foi fundada não era assim, estamos a falar em 81, não havia a rede de autoestradas que há hoje. Podemos apostar ainda mais na nossa fábrica de forma a conseguirmos produtos com uma atenção cada vez maior ao detalhe. Há um fator que nos diferencia da esmagadora maioria, é que a maioria dos nossos móveis são de construção pouca, que é uma construção baseada na construção dos edifícios, onde os pilares e as vigas dão a resistência ao edifício. Onde é necessária a resistência, ela está lá. Somos uma indústria, no fundo, amiga do ambiente. Nós estamos em mais de 40 países, os principais são na Europa. Nos Estados Unidos temos a subsidiária que faz o acompanhamento das atividades lá. Nós temos clientes que trabalham connosco há quase 30 anos. Um dos clientes internacionais mais antigos da tema é uma empresa japonesa. Aliamos muito ao serviço que estamos ao cliente, a qualidade que lhe damos e também preços competitivos, que são fundamentais no nosso mercado. Um dos sucessos, efetivamente, da tema é ter uma equipa também de vendas que está muito em linha com o cliente que quer e percebe o cliente. Acho que é fundamental. Para nós, todos os clientes são importantes. Para além do produto, para além da venda, o acompanhamento todo que é feito é extremamente importante. Trabalhar na Tema Home é bom, é muito bom. É trabalhar com uma equipe que gosta daquilo que faz. Máquinas, edifícios, existem de todo lado. Agora, construir uma equipa com o relacionamento com os clientes que esta tem, indicada como eles são, não encontra com facilidade. É uma preocupação enorme com os funcionários. As pessoas são a base das empresas. Uma empresa em que as pessoas podem apostar, sem dúvida. Está muito bem estruturada, tem todas as condições para continuar. É uma empresa! É uma empresa! É uma empresa!